Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e mais um vídeo segurando a câmera na mão porque hoje é dia de room tour. Faz muito tempo que eu quero gravar isso, só que faltava finalizar meu quarto, faltava fazer várias coisas ainda. Eu fiz as coisas aos poucos, né, por motivos de dinheiro. Então, aos pouquinhos eu fui pintando parede, fui trocando uma coisa, trocando outra, comprando isso e aquilo e finalmente meu quarto ficou pronto, finalmente ele tá do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhei. Então é muito bom, assim, eu poder entrar no meu quarto e cada cantinho, cada biracinho dele tá exatamente do jeito que eu planejei, né, então foi um trabalho aí de anos, eu acho que foi uns três anos pra eu conseguir completar mesmo o quarto da forma que eu queria e eu quero muito mostrar esse resultado pra vocês. Então já vão deixando seu like aí, também já se inscrevam no canal pra poder receber todos os conteúdos novos e também não deixem de escrever seu comentário aí no final do vídeo. Bora começar o room tour depois da vinheta. Então já vou deixar o meu quarto da vinheta. a gente tão preparados pra ver como que ficou o meu quarto. Só ganhou tudo, eu tô segurando a câmera com a mão direita, daí eu vou abrir a porta com a mão esquerda, que é um pouco estranho pra vocês, mas bora lá. Então entrando no quarto, a primeira visão, né, visão geral que a gente tem é essa daqui, minha cama está talvez um pouquinho bagunçada, não sei. Meu quarto é extremamente pequeno, sério, não se assustem. E tem uma parede bem na frente do meu quarto, da casa do vizinho, isso é horrível, mas enfim. Então a gente chegando aqui do lado da porta, deixa eu fechar a porta, a gente tem o que vocês costumam ver bastante no vídeo, né, que é essa prateleira aqui. Aí nessa prateleira ela tem esses ganchinhos, eu queria muito prateleira com esses ganchinhos. Ah, e aqui tem essas luzinhas aqui que eu ganhei da minha amiga Luene. Deixa eu acender ela aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo acender. Ó. E ela se isso fica assim, eu acho muito bonitinha. Ela vai até ali na estante. Aí são corujinhas, corujinhas, no caso, a Edwiges. Aí aqui em cima eu tenho as minhas coleções de CD. A maioria dos CDs é que são da Avio, tem, tipo, singles dela e tal. Além dos CDs normais, tem alguns CDs da Taylor Swift, tem CD da Katy Perry também, enfim, né, cash, como vocês estão vendo. Aí aqui tem essa Hermionezinha linda que a minha amiga me deu. Aí aqui embaixo tem esse boné do Ash, que eu comprei no Mercado Livre. Aí minha melhor amiga também me deu esse cachecol aqui, que ela comprou na Comic Con, esse cachecol do Capitão América, que eu acho incrível. E esse chapéu aqui eu amo ele. Quase não usei mais ele nos vídeos, né, mas, nossa, eu amo muito, muito esse chapéu. Eu acho que ele fica muito legal. E essa aqui é a minha nova aquisição, né, a mochila de Harry Potter que eu comprei na Imaginário. Aí chegando aqui pro lado, a gente tem a minha estante. Deixa eu chegar aqui pra trás pra vocês verem a visão geral dela. Lá em cima eu tenho alguns ursinhos da época da promoção da Parmalat. E daí aqui tem alguns baldes de pipoca de filme. E lá atrás as caixas dos meus bonequinhos de pop-funco. Eu não consegui me desfazer dessas caixas, eu quero guardar elas, vai que algum dia eu quero me desfazer dos bonequinhos, né. Enfim, aqui dá uma leve passada pela estante. Tem alguns livros ali em cima. E vários copos de cinema também, de filmes que eu vi. Aí aqui pra baixo tem essa galinha maravilhosa aqui do Caldo Magic, que é uma relíquia. O meu horológio, que eu acho maravilhoso. E a minha Malévola, que é meu funko favorito. Isso aqui também ganha da minha melhor amiga, que tem todas as casas de Hogwarts. E aí eu deixo a Lufa-Lufa na frente, que é a minha casa, né. Isso aqui que o meu amigo que trabalha comigo, o Diego, ele trouxe pra mim lá dos Estados Unidos. E eu fiquei bem feliz porque eu queria muito um copo de Starbucks, porque aqui em Floripa não tem Starbucks. A minha Stax Mini, que eu preciso voltar a tirar mais fotos com ela. Enfim, eu não vou ficar detalhando muito pra vocês. Aí aqui é a minha partezinha de Harry Potter, que é o meu nicho favorito da estante, né. Tem as coisas aqui que eu amo tanto de Harry Potter. Eu adoro esse Tranquilho, essa pose que ele tá fazendo aqui. Eu acho muito engraçada. Eu comprei ele no Mercado Livre. Aí nessa parte aqui do lado tem a minha coleçãozinha de Holy Black, que eu preciso preencher mais. Meus funko de Alice, né. Aqui uma trilogia que eu amo muito, que é a trilogia Verão. E aqui tem umas coisinhas aqui, até um potinho ali com Drink Me. Não sei se vai dar pra ver. Aí aqui pra parte de baixo tem mais alguns livros, né. Meus funko do Doctor Who. Pra quem não sabe, Doctor Who é a minha série favorita. E o meu Doctor favorito é o Tense Doctor, que é estrelado pelo David Tan. Aí aqui do lado eu tenho mais umas coisinhas que eu gosto bastante, principalmente o meu bonequinho Ferb. Ele funciona ainda, mas ele tá sem pilha. E ele tá meio sujinho. Eu deixei ele ali dormindo. Minha coleção de Cassandra Clare amo muito, quase tanto quanto Harry Potter. Aí depois na parte de baixo ali eu tenho essa coleção do McDonald's aqui de Mario. E eu nem acredito que eu consegui completar a coleção inteira. Aí aqui mais alguns livros que eu preciso completar coleções e tal. Aqui embaixo mais alguns funks, aí tem quadrinhos. Aí ali tem mangás também, não sei se vai dar pra ver. E aqui funks de Star Wars. Não sei porque esse aqui tá mais pra cá. Aqueles bem perfeccionistas. E aqui tem a minha coleção da Salvat, que é uma coleção gigantesca. E eu só li alguns quadrinhos, eu preciso ler o resto e eu parei de comprar. Faltam uns 15 volumes pra completar. E eu acho legal que as lombadas formam uma figura. Eu acho isso muito, muito bonito. E aqui tem meus equipamentos de filmagem. E não tem muito onde guardar eles, mas tudo bem. Dentro daquela caixinha branca ali fica a minha sombrinha. A sombrinha difusora. Gente, eu tô sem fôlego já, meu Deus. Aí, minha parede aqui, eu amo, deixa eu só voltar aqui. Essa parede aqui e uma outra parede, elas são cinza, né? Esse cinza clarinho. Eu acho que é cristalino o nome dele, da Anjo, a tinta premium. E eu acho maravilhosa essa cor. Eu sempre quis encontrar essa cor. E, enfim, o dia que eu fui comprar, procurei bastante e achei. Aí depois aqui, pra combinar até um pouco, né? Eu tenho esse papel de parede de tijolinho. Que é uma das coisas que eu mais amo no meu quarto. Eu adoro esse papel de parede. Eu acho que, assim, eu nunca quero me desfazer dele. Ele vai até o teto nessa parede aqui. E aí também vai lá na outra parede do lado de lá. Enfim, passando aqui a janela, a minha cortina branca que ninguém quer ver. Aí a cama. Essa coxa aqui, branca, ela parece pelezinha de ovelha. Eu tenho usado ela muito pra tirar fotos pro Instagram. Eu acho que fica um fundo legal. Aí ali as minhas almofadas. Aí subindo aqui, eu tenho outra prateleira daquela. Eu ainda preciso ver o que eu vou pendurar aqui. Aí aqui tem esses aparadores de livro de Harry Potter. Desse lado é o Harry entrando na plataforma 9 3 quartos. E desse lado é o Harry saindo da plataforma 9 3 quartos. E mais alguns livrinhos aqui. Eu tentei fazer meio colorido, tipo meio arco-íris. Mas acabou não dando muito certo. Eu desisti na metade. Aí é aqui que muitos de vocês já viram nos vídeos de reacts da Avril. Tem esses meus quadros da Avril. Antes era tipo um quadro da Avril. Aí um quadro da Princesa Leia. Um quadro de Peter Pan e tal. Tinha várias coisas que eu gostava. Só que aí, quando foi lançar o CD novo da Avril. Eu resolvi pra decorar bem o cenário. Pra fazer os vídeos de reacts. Resolvi colocar todos dela mesmo. Mas a maioria já tinha. Mas eu amo essa parte. Enfim, eu tenho que dar uma arrumada nesses quadros. Eu comprei as molduras na Tokstok. E isso aqui eu imprimi mesmo, sabe? Eu só imprimi. Dá pra ver até que tem bordinha branca aqui. Aqui. Tá até um espaço faltando ali. Enfim, olha só. Essa borda branca, gente. Tá muito feita. Tem borda branca ali. Mas é isso aí. Aí, descendo um pouquinho aqui. E nessa parte aqui dá pra ver bem a parede de tijolinho, né? Gente, sério. Eu amo demais. Eu acho que é muito lindo. E sério. Eu amo. Descendo aqui, então. Tem o meu criado mudo. Tem os livros aqui que eu tô lendo e tal. O óculos. O potinho da minha lente. Anticolírio, porta-copos. Aí, descendo aqui. O criado mudo tem esses pezinhos de palito aqui que eu acho bem legais. E aqui tem esse lixeirinho. E eu não tinha mostrado até agora, mas o chão, né? Ficou todo com o piso laminado, né? Então, o chão, ele é todo assim. E eu amo esse chão. Desde que eu era criança, eu sempre quis ter piso laminado. Desde que eu fui na casa dos meus tios. E lá, eles tinham piso laminado. Eu adorei. Eu sentava no chão e brincava naquilo. Aí, o rodapé. Esse rodapé simplesinho aqui. Esse rodapé, ele me lembra o desenho de Tom e Jerry, né? Com aquele... Só falta o buraquinho do Jerry aqui. Talvez eu faça um adesivo ou alguma coisa assim com o Jerry. Acho que ia ficar legal. Viagens do Edu, né? Mas, enfim. Continuando aqui. Além do lixeirinho ali que normalmente eu desenho bastante no quarto, né? Por causa da minha faculdade. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de design. Então, eu preciso desenhar bastante. Então, eu vou emento papel fora. Então, é bom ter um lixeiro no quarto. Aí, pra combinar com o criado mudo aqui nesse estilo retrô e com esses pez palitos. E a minha cadeira também. Ela é nesse estilo de pez palitos. Aí, aqui tem o meu home officezinho, né? Tem o meu boleto de journal ali, o iPad, o computador e tal. Aí, aqui tem esse claquetezinho aqui de porta-caneta que eu adoro. Esse de Star Wars, esse do Gato Risonho. Aí, aqui tem essa canequinha que eu ganhei do meu melhor amigo da Starbucks. E aqui também esse porta-caneta que eu acabo guardando essas washtapes mesmo. Que é do Instagram, eu achei ele muito bonitinho. E meu copo de água, computador e tal. Aí, aqui em cima tem esse mural de fotos. Eu sempre quis ter desse mural de grade. E eu achei esse daqui, só que ele é muito pequeno. Então, se for ver em comparação com o tamanho da mesa, ele é realmente muito pequeno. Aqui tem várias fotos, minha, família, blá, 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 blá. Tem vários cartões postais que eu ganho do meu amigo Jaércio. Ele viaja por vários locais da Europa, assim, maravilhosos. E ele manda cartões postais pra mim. Aí, aqui na parte de cima, né? Tem uma parte do meu guarda-roupa. Como vocês podem perceber, ele não tem puxador, né? É só esse negocinho aqui mesmo, esse furo. Que é pra combinar com o criado mudo aqui, né? Com essa mesa de cabeceira, com o furinho também. Aí, aqui tem umas bagunças e tal. Eu não vou ficar mostrando muito, mas é. Bagunça, bagunça, bagunça. Lá tem até o Super Nintendo lá em cima, gente. Uma relíquia. Aí, aqui, continuando, tem a parte grande do guarda-roupa, né? Deixa eu abrir aqui. Só pra dar uma apanhada geral. Aí lá, roupa de cama, né? Roupas no geral, gavetas, blá, blá, blá. Tem uns tênis, umas bagunças, materiais da faculdade. E é isso aí. Então, eu resolvi tentar combinar o estilo do guarda-roupa, né? Com o criado mudo e o pé do criado mudo. Isso aqui pra ficar num estilo legal. E como dá pra perceber também, o quarto, ele tem toda essa paleta mais clara, mais branca. Justamente por ajudar nos vídeos e também porque eu me sinto bem. Eu acho que fica uma coisa tranquila. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês um 360 do quarto. Que eu acho que vai ficar bem legal e dá pra vocês se encontrarem bem. Que eu acho que vai ficar bem legal e dá pra vocês se encontrarem bem. Que eu acho que vai ficar bem legal e dá pra vocês se encontrarem bem. Gente, eu fiquei muito cansado pra gravar isso daqui. Eu tô suando, sério. Eu tô muito fora de forma. Deu pra ver que eu tava meio ofegante. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei. Sério, isso vai ajudar muito o canal. E pra mais pessoas poderem encontrar o vídeo pra que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no canal pra receber mais conteúdos como esse. Aqui no canal eu sempre falo de livros, séries, filmes e música. Todo esse conteúdo geek, todo esse conteúdo nerd. Então, não deixe de se inscrever. E se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, onde eu comprei alguma coisa. Se você quiser tirar qualquer dúvida que seja, não esqueça de deixar ali nos comentários. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!